Em 1992, mais de 20 anos atrás, uma visita política surpreendeu nosso país e nossa comunidade. Você relembra agora como foi a visita do estadista russo Mikhail Gorbachev ao Brasil, com direito, é claro, autógrafo no livro de ouro do programa, com o Sr. Mosaico, meu avô Francisco. Na terça-feira, Mikhail Gorbachev e sua esposa Raíssa vieram a São Paulo para receber as homenagens sob os auspícios do Congresso Judaico Latino-Americano. O momento emocionante foi a entrega de um sefetorá em nome do Congresso Judaico Latino-Americano a Mikhail Gorbachev. Por que a Torá, Sr. Gorbachev? Porque o Senhor recebeu aos nossos irmãos soviéticos o direito de estudar aquela Torá e praticar os preceitos nela contidos. Mais ainda, o Senhor deu aos nossos irmãos soviéticos, na ex-União Soviética, a liberdade de levarem a Torá, conhecido para o país onde quisessem viver. Instantes finais deste emocionante acontecimento, juntamente com a assinatura do autógrafo em nosso livro de ouro de Mikhail Gorbachev.